Oi gente, no vídeo de hoje eu vim parar na Califórnia Eu não tava planejando vir pra cá E eu também não tinha falado pra vocês, eu só falei também quando eu cheguei aqui E hoje eu vim fazer uma coisa muito... Ai meu Deus, tipo, fora da realidade pra mim Eu achei que esse dia não ia chegar e ele chegou muito antes do que qualquer pessoa podia imaginar Tipo assim, eu e minha mãe já estávamos sentadas na cama e falamos Vamos, vamos, foi tipo isso, entendeu? Vou explicar a história pra vocês Eu estava lá em Jacksonville, na casa da minha tia E aí, mais ou menos, acho que foi dia 7 ou dia 6, alguma coisa assim A gente foi... Não, a minha mãe, eu tô nervosa, a gente não consegue explicar a história Calma, a gente vai começar Oi gente, finalmente voltei pro canal, não me matem Ai eu tô toda suada, toda descabelada Porque eu estava tentando gravar o TikTok há mais de uma hora se bobear E até agora eu não gostei de nenhum Então eu vou gravar o vídeo do YouTube primeiro pra depois fazer de novo Mas olha gente, separei aqui o meu roteirinho Então se vocês me verem com o celular na mão É porque eu tenho que dar uma lida aqui nas coisas que eu pontuei pra não esquecer Porque já faz tanto tempo que eu estou devendo esse vídeo pra vocês Que eu até esqueci o que eu tinha por falar Gente Bom, como vocês já viram no título, né Eu conheci os TikTokers gringos E foi muito do nada Eu vou contar agora como foi pra vocês Porque eu ainda não contei nem nos stories No Instagram, no TikTok, em lugar nenhum Então exclusivo aqui pra galera do Insta Quer dizer, do YouTube Ou nunca Bom, então eu vou começar com uma introdução que não tem muito a ver com a história Só pra quem quiser entender um pouquinho Quem não me acompanha Em janeiro eu resolvi fazer uma viagem Pra comemorar os meus 15 anos Eu fui junto com o meu sonho mágico no começo E aí depois eles foram embora Eu fiquei com a Magic Trip É assim que eu acho que fala, não sei E aí a gente foi pra aproveitar as partes da Disney Tudo normal E íamos ficar só por ali mesmo Orlando Depois Miami Eu tenho uma tia que mora em Miami E uma tia que mora em Jacksonville E a gente foi lá pra casa dessa tia que mora em Jacksonville E a gente também tava pensando em ir pra Atlanta Na verdade tava tudo certo pra gente ir pra lá Porque pra quem não sabe Várias séries são gravadas em Atlanta Inclusive Stranger Things Então a gente ia conhecer os estúdios Só que no dia que a gente saiu de carro A gente tava a caminho de Atlanta Do nada recebeu uma notificação no meu celular Tornado não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá Aí eu, gente, que medo, né Porque chegou um alerta de tornado E aí eu não entendi porque o tornado ia passar por Nova York Eu falei, não, então é longe daqui Não tem problema, vamos continuar Só que aí a gente foi pesquisar a fundo E descobriu que o tornado ia passar por ali também Então a gente voltou rápido pra casa da minha tia Não deu certo ir pra Atlanta Infelizmente, porque eu queria muito conhecer os estúdios Porém, quando a gente chegou lá Eu comecei a entrar no Instagram E aí eu tava passando ali, tipo A aba dos meus seguidores, normal E apareceu uma foto Ou um vídeo De uma divulgação de um evento E aí que começa O meu coração morreu Porque assim Ia ter um evento do Michael, do Tony e do Andreas Em Los Angeles E a gente tava em Jacksonville Que fica perto de Orlando Então assim Só pra vocês visualizarem Orlando é aqui Los Angeles é aqui É tipo muito longe um do outro De avião Dá 5 horas É tipo muito longe Imagina de carro É mais de dia 36 horas É, muito tempo Então a gente falou Tá, e agora o que a gente faz? Porque eu queria muito ir Então se a gente fosse pra Los Angeles Era certeza que a gente ia encontrar eles Porque o evento era gratuito Então era só chegar no shopping E que a gente ia encontrar eles E ao mesmo tempo Era muito em cima Eu vi esse post Faltava menos de uma semana pra evento E aí a gente falou Meu Deus, e agora? Vai dar pra me passar Não, faltava 4 dias É, então menos de uma semana Em pouquíssimo tempo A gente ainda ia ter que voltar pra Orlando Pra depois ir pra lá E aí a gente falou Como que a gente ia fazer tudo isso Em tempo recorde Mas deu tudo certo Aí eles viam a passagem pra gente E tava muito caro Tipo, fora do normal E a gente não entendeu o porquê Só que aí depois A gente foi descobrir Que era porque Era na mesma semana do Oscar Não, mas calma aí Tem um detalhe Como tava muito caro Eu tinha desistido de ir, lembra? Sério? Sim, sim, Luara Lembra que a gente foi ver o preço? Aí eu tava cara E você falou A gente tinha desistido no ar Sim Aí você falou Ah, então deixa, mãe Não sei o que E aí eu fiquei com uma pulga Atrás da orelha Pensando assim Cara, mas Cara, o meu aniversário dela A gente veio Eu tava esperando ir pra Atlanta Não deu certo Não Aí eu falei Já não vai ir pra Atlanta Alguma coisa tem que dar certo Aí o que aconteceu A minha cunhada Falou assim Ah, eu vou atrás de algum trabalho Pra Luara e tal Ah, lembrei É gente, eu esqueci da história Eu vou atrás de algum trabalho Pra Luara E tipo, ela acabou conseguindo Um job pra ela Lá nos Estados Unidos Que ajudou a gente A pagar a passagem Que ajudou a pagar a passagem E a Elis Deu um hotel pra gente Então No final Acabou que deu certo A gente conseguiu fazer Tudo isso em tempo recorde Como vocês viram Eu vou dar 4 dias pra evento E aí tudo isso Aconteceu dentro de 4 dias Aí a gente pegou O nosso voo pra Los Angeles Chegamos lá Fomos pro hotel E aí a gente chegou Super tarde destruída Porque, gente, 5 horas de viagem Parece pouco, mas não é Dá mais ou menos umas 9 Porque você tem que sair Antes de casa Com muita antecedência Pra chegar horas antes No aeroporto Que geralmente é sempre Afastado da cidade Então Foi um longo tempo Assim que a gente chegou Muito cansada A gente chegou tarde no hotel Aí a gente foi direto dormir E no dia seguinte A gente acordou cedo Pra ir pro evento Que não era em Los Angeles Era uma cidade Que é mais ou menos Uma hora de Los Angeles Mandei A gente acordou cedo Se trocou lá Fez tudo E aí a gente saiu de casa De casa não, né? Porque eu não tenho casa em Los Angeles Quem me dera Aí a gente saiu do hotel E foi direto pro shopping Pra encontrar eles E ali eu já tava Muito ansiosa Muito nervosa Sei lá, gente Com medo de dar alguma coisa errada Porque eu não sei falar inglês Vocês sabem disso Eu sou péssima no inglês Então Eu não sei Eu tava com medo de Na hora de tirar foto com eles Eles me perguntarem alguma coisa Eu não ia entender, sabe? Essa era a minha preocupação Mas deu tudo certo A gente ficou lá na fila E eu já comecei a gravar algumas coisas E aí chegou a minha vez Quando chegou a minha vez Meu coração assim Gente, eu não tava acreditando Que eu realmente tava ali Porque Há dias atrás Eu tava realmente acreditando Que eu nem ia Que não ia rolar evento nenhum Que eu não ia conhecer os tiktokers Eu tava super ciente disso Mas aí de um dia pro outro Tudo mudou E a gente foi pra Los Angeles do nada O evento era dentro do shopping E a entrada deles Foi muito legal Logo que eles entraram Eu já fiquei assim Meu Deus Eles entraram pela escada rolante Quem assiste os vídeos do Michael Sabe que ele sempre grava na escada rolante Então eu me senti super assistindo O vídeo deles, sabe? E durante a fila Pra gente não ficar no tédio, né? Porque dura bastante tempo o evento Eles colocaram músicas do tiktok Então a galera ia dançando Durante a fila Então era super divertido Pessoas que não se conheciam Iam dançando juntas Então era muito legal Até que chegou a minha vez Depois de umas duas horas e meia, né? Demorou bastante Mas valeu a pena, gente Eu nem senti o tempo Porque eu tava tão ansiosa Tava tão nervosa Que eu tava com medo de chegar a hora Sabe? E aí Tava lá os três Assim Aí eu Meu Deus, não é real Não pode ser real E aí quando chegou a nossa vez Uma moça loira Viu conversar com a gente Perguntou de onde a gente era E aí a gente falou que era do Brasil Ela ficou super feliz Ela ficou super empolgada, né? Tipo Meu Deus Ela é do Brasil E aí ela foi logo falar com os meninos Dizendo que eu era uma influenciadora também Porque eu mostrei pra ela Meu TikTok Mostrei meu Instagram E aí o Michael Na hora que ele viu Ele tirou uma foto Pelo celular dele Tipo Ele falou Ah, me mostra o seu TikTok E aí na hora que eu fiz assim Ele pegou o celular dele E tirou uma foto Aí eu já fiquei assim Meu Deus Por que que ele tirou uma foto Do meu TikTok Aí tudo bem, né? Eu já morri um pouquinho Eu tirei foto com os três Eles foram super simpáticos comigo Eu dei a minha scrunchie pro Tony Que eu tava com minha scrunchie azul Então depois que a gente foi atendida, né? Por todo mundo Eu tirei foto com eles Gravei um vídeo E eles foram muito fofos Bom, então depois que a gente foi atendida Eu tirei foto com os três Gravei um vídeo Eles foram muito educados Muito fofos E aí a moça loira lá Que eu contei pra vocês Ela chamou minha mãe A gente chamou a gente pra um cantinho E pediu o número dela O número da minha mãe E aí eu já fiquei tipo Meu Deus Por que que ela quer o número da minha mãe? Mas ok Aí ela perguntou Se a gente conhecia a Charlie Aí na hora eu fiquei muito chocada Eu falei Gente, como assim? Por que que ela tá perguntando Se eu conheço a Charlie? Aí obviamente eu respondi que sim Já fiquei super empolgada, né? E aí ela disse Que ela era a manager da Charlie E que eu deveria gravar com a Charlie Na hora que ela falou essa frase Eu comecei a chorar Mas eu fiquei tão emocionada E tão ansiosa Eu falei Meu Deus, gente Há poucos dias atrás Eu não tava pensando Que eu nem ia estar em Los Angeles Quem dirá E no encontrinho dos três E conhecer eles E depois Falar com a manager da Charlie E ela dizer que eu tinha gravado com a Charlie Tipo Tudo começou a passar pela minha cabeça Assim Em questão de um segundo E aí eu comecei a chorar De emoção E ela perguntou Quanto que a gente ia embora Pra ver se dava pra encaixar os horários As agendas Só que a gente ia embora No dia seguinte A gente literalmente foi pra Los Angeles Só pra ir no evento E no dia seguinte a gente já ia voltar Eu ia falar pra Santos A gente já ia voltar Pra Orlando, né E aí ela disse Que a Charlie ia estar muito ocupada No dia seguinte Então que não ia rolar de gravar Porque ela tinha muitos compromissos Mas que ficava pra uma próxima E aí eu já tipo Fiquei triste Porém fiquei muito feliz Porque Ela já tinha pego o contato da minha mãe As duas tinham conversado Ela tinha perguntado Se eu queria gravar com a Charlie Seguiu você no Instagram Sim, a Bárbara me seguiu no Instagram Me seguiu no TikTok E aí eu já fiquei super feliz E aí eu falei Meu Não foi dessa vez Mas eu tenho certeza Que um dia eu vou conseguir gravar com ela Mas um dia Chegamos no hotel tarde Cabotamos Nem arrumamos a mala Nada Porque o nosso voo Era à noite No dia seguinte E como a gente não ia ter nada Pra fazer no dia seguinte A gente ia fazer o que? Acordar cedo Arrumar as coisas E aproveitar o dia Porque Los Angeles Tem vários pontos turísticos A gente ia fazer alguma coisa Até a hora do aeroporto E o check-out do hotel Era meio dia Então a gente ia acordar mais cedo Pra arrumar tudo E fazer alguma coisa na rua Só que aí minha mãe pensou É Foi isso Eu pensei em não acordar cedo Só que aí minha mãe pensou Em não acordar cedo Porque Como era pra sair do hotel Só meio dia A gente ia ficar Mota em pão esperando No aeroporto Até o nosso voo E a gente só ia perder tempo Acordando cedo E ficando mais cansada Então ela deixou eu dormir Mais tempo Só que aí ela acordou Às nove horas Tipo por acordar mesmo Assim Só pra ir no banheiro E aí ela viu O celular dela Piscando Com várias mensagens Vindo do Messenger É Messenger? É Messenger, Whatsapp E e-mail Tipo assim Do nada Assim Às nove da manhã Aí ela foi ver as mensagens Era tudo da Bárbara E ela mandou a seguinte mensagem Pra gente Perguntando se Tinha como a gente ir Pro hotel Onde ela tava Às onze e meia Da manhã Porque a Tia Ali Tinha arrumado um tempo Pra gravar comigo E ela queria muito Me conhecer E a minha mãe respondeu Não, com certeza Com certeza a gente vai Sem nem saber Onde ficava o hotel E aí quando a gente Foi pesquisar no Google O hotel era Uma hora e meia De distância Do lugar onde a gente estava Na hora que ela mandou O endereço Eu falei Claro, a gente vai Vou agilizar as coisas aqui Só que tipo Era nove horas Meu Quando eu fui Simular no GPS Dava algumas vezes Não ia dar tempo Não ia dar tempo Porque eu ainda tinha Que tomar banho Eu tinha que lavar o cabelo Eu tinha que me arrumar A gente tinha que arrumar as malas Organizar o quarto Tipo, tudo isso E ainda conseguir arrumar um táxi Porque, gente Eu não sei o que acontece Lá é muito difícil De arrumar um táxi E aí quando a gente Foi lá pra recepção Ainda ficou demorando Pra chegar o táxi E eu tensa Meu Deus do céu Se não der tempo E essa menina tem compromisso Ela tinha 15 minutos Não tinha Não, sério Foi tenso demais Assim Quando vi já foi Sabe De tão rápido De tão Papão A gente não sabia disso Mas a gente descobriu lá Ela não mora em Los Angeles mesmo Ela mora numa cidadezinha próxima Então ela estava no hotel Justamente porque ela tinha vários compromissos em Los Angeles E parece que ela tinha uma gravação Muito próxima da hora do almoço E a gente só podia ficar com ela até meio dia Então a Bárbara falou Vocês tem que chegar aqui até no máximo 11 e meia da manhã Que aí dava pra ficar meia hora Dava pra ficar meia hora 15 minutos Enfim, o tempo de gravar Meu, a gente simplesmente foi A gente só voou, gente Nem pensou Tipo assim, não dá tempo Nem de pensar se vai dar tempo Meu, só vai Aí a gente foi Sem comer Nossa, a gente foi A gente não tomou café A gente só simplesmente levantou na cama E voou Tomei um banho lá Só pra não chegar fedida com a menina Pelo amor de Deus, gente Tomei meu banho Fomos lá pro hotel E quando a gente chegou lá Eu tava muito tensa Porque a gente conseguiu atrasar uns minutinhos Três Foi? A gente chegou na hora Três minutos Deu quase que certinho E aí a minha mãe já entrou em contato com a Bárbara Perguntando onde elas estavam Aí a gente conseguiu encontrar com ela Com a Bárbara Aí a gente chegou lá no terraço do hotel Onde tinha tipo uma mesa de cafezinho Provavelmente lá era o café da manhã E aí na parte de fora assim Tinha um terraço Com um fundo de grama, né Aí a Bárbara começou a andar assim Meio que não sei se ela tava procurando a Charlie Mas aí eu fiquei tipo Meu Deus do céu Eu tô aqui E daqui a pouco eu vou ver a Charlie Tipo Gente, é surreal pra mim Esse vídeo parece mentira Mas não é Juro que é verdade E aí eu tava lá Já esperando ela Tipo Assim, ó Parada, dura Meu Deus Eu já tô contando da Charlie Sim Mas é Já sei, já sei Finaliza esse vídeo E fica pro próximo Vai E eu não vou contar Se você quer saber Assiste o próximo vídeo Nossa, que maldade Eu ia ficar muito brava Se eu fosse inscrita Eu ia colocar tudo Então, gente Vai ser um vídeo seguido do outro Se você quiser saber A continuação dessa história Já se inscreve aí no canal E aguarda o próximo vídeo Vou colocar todos os videozinhos Que a gente tem do dia Stories Paramos na cena Luara tensa Porque vai conhecer a Charlie E aí agora vocês Vem as próximas cenas Nos próximos capítulos Ah, eu esqueci de falar uma coisa também Lembra que o Michael Tirou uma foto do meu TikTok? Depois, quando ele chegou do evento Ele me seguiu E aí ele comentou no meu vídeo E ele curtiu o meu vídeo E eu fiquei E aí ele seguiu E foi isso Beijo, galera Até o próximo vídeo Oi, gente No vídeo de hoje Estou na Califórnia Por que eu vim pra Califórnia? Do nada Eu estava lá em Orlando Jacksonville Fazendo minha viagem normal De repente eu estou no Instagram Olhando as coisas E aí aparece um post do Tony Pra quem não sabe quem é o Tony Difícil você não saber Mas Ele é tipo muito famoso no TikTok Ele é da Hype House Quem está no TikTok Com certeza conhece Ele, o Andréas E o Just Michael Eles vão fazer um encontrinho aqui Dia 9 No caso, hoje E aí a gente decidiu vir Porque eu vi lá no Instagram Aqui até E eu falei tipo Não, preciso ir Eu preciso ir Meu Deus É isso, mãe? Gente Gente, ali atrás é a fila Eu acho que eles não chegaram ainda Porque a gente chegou tipo Só daqui a uma hora 45 minutos antes A gente chegou uma hora Antes do evento começar Então eles ainda não chegaram Mas a galera já está formando fila Estou nervosa, gente Estou ansiosa demais Não acredito Eu não acredito Gente, cometemos essa loucura De vir aqui de última hora Mas vai dar tudo certo Eu vou gravar com eles Eu nem acredito Estou muito ansiosa Ah, essa câmera está meio ruim, né? Mudou nada Tá, gente Agora eu vou no banheiro Para me recuperar um pouquinho Tá, gente Estou chegando mais perto Ah, meu Deus! A gente tá chegando! Olha isso! Say hi to Brazil! Say hi to Brazil! Eu tô tremendo! Alguém me acorda desse sonho perfeito! Acabei de tirar foto com eles e eu vou colocar os takes aí. A gente gravou na câmera em pé. Então vai aparecer na tela aí. Minha mãe vai colocar pra vocês. Ai, gente! Foi mágico! Foi incrível! Eles são muito legais! São super simpáticos! O Just Michael tirou foto do meu... Do meu TikTok e ele falou alguma coisa. Eu não sei se ele falou que ia me seguir. Eu não sei. Porque eu não entendo nada e eu tava tão nervosa que aí eu... Ai, gente! Eu não entendi nada. Eu nem prestei atenção do que ele tava falando. Só vi que ele tirou foto do meu TikTok e fica assim, ó. Aí eu dei a minha scrunchie que eu tava. Não sei se vocês repararam. Eu tava com a minha scrunchie azul. Eu dei ela pro Tony. E o Andreas foi muito legal comigo. Ai, gente! Alguém me acorda. Eles estão indo embora agora. Tá vendo eles ali, ó? E eu estou aqui até o fim do evento. Firme e forte. Continuo andando com eles. Gente, foi muito legal. Pera, eu vou virar a câmera pra mim agora. Eu tô até agora sem palavras, em choque e eu postei dois TikToks já. Na verdade, um TikTok e um vídeo eu não consegui postar ainda, mas eu vou postar agora. Que eu já postei no Insta. Gente, tô frenética. Editei a foto. Gravei dois vídeos já. Tô me recuperando ainda. e eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. Daí é tudo pra acontecer tudo de novo, sabe? E aproveitar cada segundo. Foi incrível.